Respondendo aí a minha seguidora Gersilene, pessoal, ontem eu gravei um vídeo explicando como você fazer caso o cifrão amarelo apareça no vídeo que você estiver assistindo. Pessoal, esse cifrão amarelo, o que é esse cifrão amarelo? Gente, é um símbolo de real, um símbolo de dinheiro que ele vai aparecer sempre aqui na seta de compartilhamento. Pessoal, ele só aparece na seta de compartilhamento, ele não aparece em outro lugar, tá bom? Então, caso ele apareça no vídeo que você estiver assistindo, gente, você imediatamente tem que fazer a tarefinha por completo pra você ganhar 20 mil kawaii golds. Qual é essa tarefa? É muito importante você fazer a tarefinha por completo pra poder você ganhar os 20 mil kawaii golds, tá bom? Você vai seguir a pessoa, clicar aqui no nomezinho seguir, tá bom? Depois você curte o vídeo, você deixa o comentário. E a coisa mais importante que você tem que fazer, gente, quando o cifrão aparecer na sua setinha de compartilhamento, pessoal, imediatamente você compartilha o vídeo. Porque é importante, gente, você compartilhar pra você poder ganhar 20 mil kawaii golds, pessoal. O cifrão amarelo é raridade aparecer no vídeo, tá bom? E quando ele aparecer, gente, não percam essa oportunidade de você compartilhar o vídeo e ganhar 20 mil kawaii golds, porque kawaii golds, pessoal, nós podemos trocar por dinheiro aqui dentro da plataforma, tá bom?